Depois do feriado, será que mentiram pra você sobre Tiradentes? E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de aderência do blog no YouTube. Como talvez vocês tenham reparado, na última terça-feira não teve vídeo, pois era feriado. Eu avisei lá no blog que não ia ter nenhuma atualização durante o feriado, então caso você acompanhe só o canal, acompanhe aí também o blog. Lá na descrição do vídeo tem todos os links aí de fanpage, do próprio blog, etc. Enfim, foi por isso que não teve vídeo, não reclame comigo, pois eu avisei. E aí eu vou aproveitar o feriado de Tiradentes pra falar um pouco sobre a história. Não a história de Tiradentes, eu vou usar ele como um exemplo pra falar sobre como nós podemos, como nós devemos lidar com a história, pelo menos um dos aspectos dela. A história tem vários aspectos, por exemplo, memória, memória coletiva, mas não vou falar de tudo isso num vídeo só, senão vai ficar muito chato, muito cansativo. Eu vou aproveitar essa situação pra falar um pouco também sobre aquela retórica que eu brinquei no início do vídeo, sobre essa coisa de o professor mentiu pra você, sobre escola partidária, uma história falsa, uma história ideológica, uma história verdadeira, esse tipo de coisa. Então vamos começar. Primeiro vamos falar do que se sabe sobre Tiradentes. Ele foi um comerciante militar dentista nascido na região das Minas Gerais durante o domínio português. Ele nasceu em 1746, não se sabe o dia exato, tem apenas a certidão de batismo dele. Ele fez parte de um grupo que, contra os abusivos impostos da coroa portuguesa e contra a própria dominação do rei português na região das Minas Gerais, pretendia separar a região e torná-lo uma república independente. Movimento do errado, seus integrantes foram presos e julgados, e ele foi o único executado. Ele foi enforcado em 21 de abril de 1792, foi degolado, sua cabeça foi exposta em Vila Rica, seu corpo também foi esquartejado, os pedaços expostos em alguns outros pontos das Minas Gerais. Mais de 200 anos depois, hoje, nós temos ele como um dos principais símbolos do Estado de Minas Gerais, batizando palácios, praças, medalhas. Nós temos ele como patrono das polícias militares do Brasil, como um patrono cívico, e seu nome está grafado no livro de aço do Panteão de Heróis da Pátria, e a data de sua execução é um feriado nacional. E pronto, resumindo, essa é a biografia conhecida de Tiradentes. Mesmo hoje, em 2015, muito do nosso lidar com a história é baseado em mitos. Mitos construídos, não mitos de seres fantásticos ou deuses na Terra, alguma coisa assim. Coisas que os próprios homens construíram com imagens ou eventos ou perspectivas que serviam àquele momento, ou então eram adequadas à perspectiva daquele momento, e serviam a algum outro propósito. A história é uma ciência, com metodologias e teorias próprias. Considera-se o pai da história, o Heródoto, lá na Grécia Antiga. Mas aqui eu vou avançar um pouco pra manter o foco. No século XIX, existe a grande erupção das ciências, como você talvez já tenha visto por aí, já tenha visto até mesmo, por exemplo, no canal do Pirula. É quando o pensamento positivista vai dominar, então cada campo do conhecimento será considerado uma ciência, com regras próprias. Ou seja, existirá uma formalização do que é conhecimento, do que é ciência e do que é história. Bem no mesmo momento em que existe um grande pico, digamos assim, do conceito de nacionalismo, as fundações dos estados modernos. Mesmo as unificações tardias, como por exemplo da Alemanha e da Itália, os novos estados americanos formalizando sua independência, então uma coisa vai se juntar à outra. A história, no seu início como ciência moderna, terá um grande caráter de nacionalismo e de formação e de justificação dos estados nacionais. No Brasil, isso será expresso na criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, que existe até hoje. Criado em 1838, tendo como seu patrono o imperador, a função do IHGB, por assim dizer, vai ser de fomentar o conhecimento e a pesquisa sobre a história, sobre os lugares e os povos do Brasil. Especificamente para explicar o que é Brasil e mais ainda, criar o que é o Brasil. Já que em 1838, a gente estava saindo, por exemplo, do período das regências, várias rebeliões regionais, não existia um conceito do que era o Brasil. Lá na descrição tem o site do IHGB, eu também coloquei uma referência sobre um cara chamado Francisco Adolfo de Van Hagen, um cara que foi o primeiro historiador brasileiro, por assim dizer, e que vai produzir muita coisa baseado nesse pensamento positivista de um outro historiador alemão chamado Hanke, que eu também coloquei um pequeno link lá, da história centrada nos povos, nos grandes feitos, nos grandes indivíduos. Ou seja, um pensamento que vai levar a uma criação de uma história, não a pesquisa, a investigação, mas você juntar diversos elementos para contar uma narrativa que você já quer contar, você já quer embasar. E aí, onde entra Tiradentes nisso? Tiradentes, durante o Império, nem sequer era conhecido direito. Ele era basicamente um criminoso que foi executado por se levantar contra a monarquia. E o país era uma monarquia descendente dos mesmos reis de Portugal que executaram esse cara. Mas aí nós temos a fundação da república, que foi basicamente de um dia para o outro. Ela não tinha muito embasamento, muita justificativa. Mas ainda, existia um grande pensamento monárquico pelo país. Muita gente queria a volta da monarquia, ou então era pelo menos mais simpática a ideia de ter um rei. Foi proclamada a república, minha gente! Então vamos pegar esse cara de um século antes, que foi executado por se levantar contra a monarquia, em prol da república, e transformá-lo num mártir, num mito que embasa o pensamento republicano. Ou seja, Tiradentes virou um feriado, virou uma referência nacional, especialmente para justificar a república e demover as pessoas que ainda gostavam do pensamento monárquico. Só que como vocês viram, não tinha muita referência sobre Tiradentes. Então você cumpre a lacuna com uma série de alegorias para embasar a sua visão. Então, por exemplo, vai surgir o retrato do Tiradentes, como um cara barbudo, parecendo quem? Jesus Cristo. Sendo que, para começar, ele era militar da província, como se fosse a polícia militar de hoje. Então o máximo que ele poderia ter era um bigode. Segundo, quando as pessoas eram presas antigamente, raspavam todos os pelos do corpo para diminuir a chance de infestação de piolhos. Então, quando ele foi para a forca, ele estava absolutamente, completamente careca, sem bigode, sem barba, nada. Lá na descrição do vídeo, eu coloquei a sentença do Tiradentes, que é uma coisa bem forte, bem impactante. Só que é basicamente um dos poucos registros escritos que a gente tem sobre ele. Não se sabe se ele deixou descendência, não se sabe quase nada sobre a vida dele. Tanto que apenas pegaram o Tiradentes e transformaram ele em mito, que o movimento ao qual ele fazia parte continuou-se a ser chamado Inconfidência Mineira. Primeiro, pouco se fala, ou se falou na época, sobre os vários membros do movimento que foram perdoados, especialmente por serem ricos ou terem posses. O único executado foi o pobre da história, para variar. Segundo, não era, por exemplo, um movimento contra a escravidão, já que boa parte dos membros eram donos de escravos. E terceiro, continuou-se a chamar o movimento de Inconfidência Mineira, que era o nome que era utilizado durante a monarquia. E é um termo negativo. Inconfidência é quem trai a confiança. As pessoas traíram a confiança do seu rei. Esse foi o principal crime, o crime de lesa-majestade. Ou seja, simplesmente pegar o único cara executado por ter se voltado contra a monarquia e transformaram ele num herói nacional, do dia pra noite. Agora vejam, pra aquele momento, era uma interpretação válida. Porque se pensava sobre história, sobre o papel da história, sobre a sociedade e a política brasileira, era uma interpretação válida. E a história, como ciência, ela muda. Surgem novas teorias, coisas são provadas, desprovadas, coisas se tornam obsoletas. Então, depois disso, vieram várias maneiras, várias perspectivas e teorias de se enxergar a história. Assim como, muito tempo atrás, acreditavam que a origem da vida era lá pela biogênese, que se você colocasse um monte de queijo mofado debaixo da cama, brotavam ratos. A história é uma ciência, e como tal, ela se renova. Surgem novas evidências, ou evidências mais antigas são desconsideradas. É, eu vou dar dois exemplos sobre isso. O primeiro é de um livro chamado Sobre História, do historiador inglês Eric Hobsbawm, que às vezes atrama certa polêmica por ser ostensivamente comunista. Lá na descrição do vídeo, eu coloquei um link para a versão de bolso desse livro, é um livro de fácil leitura, se você gosta de história, é a minha recomendação. Pois bem, lá o Hobsbawm conta em uma palestra, que estava falando justamente desse papel nacionalista da história, sobre alguns textos medievais, que foram usados para justificar e embasar a independência da República Tcheca. E depois ficou-se provado que esses textos eram forjados, eles não eram medievais, foram produzidos no século XIX, falsificados. Outro exemplo, durante muito tempo, contou-se a história de que Dom Pedro I teria jogado a Imperatriz pelas escadas, ela teria sofrido graves fraturas, e isso mostrava como ele era um cara violento, um cara estúpido, um chuco. Essa história, inclusive, é repetida, e é central, e um livro que é bem famoso, e que depois eu vou até citar de leve por aqui. Recentemente, exumaram os corpos da cripta lá no Palácio de Piranga, aqui em São Paulo, fizeram uma série de exames, e viram que o esqueleto não tinha nenhuma fratura. Aquela história era um boato, um boato que ganhou tanta força, mas tanta força com um propósito, que virou, entre aspas, história, com H maiúsculo. Agora, outro exemplo. A história, apesar de suas metodologias, suas teorias, como qualquer ciência, ela também pode ser colocada a serviço do presente, inclusive a serviço de uma ideologia presente. E hoje, ideologia tem um contexto muito negativo, mas, por exemplo, alguém que esteja disposto a preservar espécies sem extinção, pode usar exemplos históricos de como a ação humana causa a extinção de alguns animais, como o pássaro Dodô. Um cara chamado Tony Judith. Ele escreveu num livro chamado Reflexões sobre um Século Esquecido, que é um livro sobre o século XX. Em um dos capítulos, ele faz uma reflexão sobre o papel dos intelectuais na Guerra Fria e como aquele contexto de embate ideológico era bom, porque fomentava a produção intelectual e o conflito de opiniões, de perspectivas, de teorias. Ele mostra que, após a Guerra Fria, com a falsa ideia de que nós tivemos um lado vencedor, esse embate de ideias acabou enfraquecido. E agora chegamos onde eu queria chegar depois dessa recapitulação sobre Tiradentes, o papel da história em determinado período e a história como ciência. Por conta da falta de noção popular, que a história é uma ciência e por isso ela muda progressivamente, fica-se com a noção de que a história, às vezes, ela é feita para te enganar. E é um pensamento que hoje é muito utilizado no marketing para vender muita coisa. Aí tem site, tem página dizendo justamente isso que eu falei, que o professor mentiu para você. Vai ter gente querendo vender livros sobre a história politicamente incorreta, porque teriam escondido a história politicamente correta. Gente querendo vender livro dizendo sobre a história politicamente incorreta, fazendo uma vulgarização baseado no fato de que teriam escondido a história de você. Ou então vender livros com um monte de adjetivos, falando em rainha louca, em escocês filho da mãe, em cara covarde, esse tipo de coisa. E agora eu sei que esse não é um canal de compras, mas ele terá o seu momento dica de compra. Quando você se deparar com um livro de história, geografia, de política, que tem um monte de adjetivos na capa, como louco, covarde, despreparado, preparado, competente, heróico, ou então aqueles termos como verdadeira história, a história secreta, a verdadeira história secreta, a verdadeira história real, qualquer coisa desse tipo, passa longe. Sério. Por favor. Voltando à nossa programação normal, esse é um tipo de livro que é baseado nessa falsa ideia sobre a história, de que as pessoas estão te enganando, ou então que a história é uma coisa só, ela é uma coisa verdadeira, não tem interpretações, não tem metodologias, não tem teorias. inclusive podem reparar, dificilmente o autor desse tipo de obra é formado em história, é historiador, alguma coisa assim. Aí no fim das contas faz uma vulgarização do conhecimento, que é você pegar uma coisa e simplesmente resumir a uma coisa que vira até errada. Inclusive eu escrevi um texto sobre tráfico de africanos lá no blog, tá lá no link, fazendo um paralelo com um desses livros aí supostamente bestsellers. E o pior, esses livros normalmente se embasam em vários livros, várias obras, boas, pesquisadas, feitas por gente do ramo. Só que muita gente não lê porque se assusta. Então o cara vai lá, faz um resumão tosco, porque não é nenhum resumo bem feito, e vende pra caramba. E no fim das contas cai em contradição, porque na ânsia de criticar o que seria uma história contada de forma ideológica, ou politicamente correta, ou marxista, ou sei lá o que for na cabeça dessas pessoas, ele vai lá e faz a mesma coisa. Ele cria uma história voltada pra um segmento ideológico com uma ideia já pré-embrutida. E aí esse pensamento tacanho vai se radicalizando com aquela revista nacional, por exemplo, falando que o ensino de história ou de filosofia no Brasil hoje é completamente partidário. Podem ter professores partidários, mas isso é porque o cara é um mau professor, é um mau intelectual. Não porque o conteúdo é partidário, é ideológico. Até porque, como eu disse, celebrar o dia de Tiradentes já é ideológico por si só. Dê de Tiradentes tem pra ele um feriado. Então qual a melhor saída? A informação, a boa informação, não o texto charlatão ou aquele programa ruim de 20 minutos no YouTube feito por um cara qualquer. E aí com essas diversas informações que obviamente vão chegar em você já mais elaboradas, a não ser que você seja um historiador acadêmico que vai lá pesquisar a fonte primária. Mas a partir dessas várias informações você fazer conflitos dessas múltiplas interpretações possíveis que é a base da palavra história que em sua origem grega tem o mesmo significado de inquérito, investigação. Você fazer um conflito de fontes, de dados, de diferentes interpretações sobre um mesmo acontecimento. Não vai ter uma fórmula mágica, um conteúdo pronto que você simplesmente aceita e acabou. Vocês querem um exemplo bem concreto e bem real disso? Recentemente, justamente por conta do filiado Tiradentes, teve um cartoon da Laerte sobre o Tiradentes e um balão escrito gritando vai pra Cuba. Ou seja, estávamos falando ali de um cara revolucionário, de um cara, um policial que foi contra a legalidade, contra a defesa do legalismo, um cara que era contra o regime vigente, no caso a monarquia, um cara, enfim, que era contra o establishment, o que estava estabelecido em sua sociedade. Aí outra pessoa fez uma charge da charge, com as pessoas gritando pro Tiradentes que ele era coxinha, que o imposto nem era tão alto assim, esse tipo de coisa. Ou seja, mostrando uma faceta do Tiradentes como um cara que lutou contra os impostos, contra o aumento de impostos, e fazendo um paralelo com as pessoas de hoje que gritam contra a carga abusiva de impostos do governo, contra a falta de retorno desses impostos. Você pode concordar com uma, discordar da outra, concordar com as duas, mas o fato é, ambas são plausíveis. Agora, pra entender por que elas são plausíveis, aí voltamos, você precisa se informar, fazer esse conflito. Quer dizer, tem coisa que você estuda só que o professor mandou. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante, não é muito comum eu falar de história do ponto de vista acadêmico aqui, caso vocês tenham gostado, caso vocês achem interessante, querem mais disso, comentam aí, fiquem à vontade, comentários, dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos, também fique à vontade, passe nos comentários aí de vocês. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal. Valeu, até semana que vem.